E aí galera, beleza? Então, deu ruim aí né, deu ruim, minha tomadinha 12V deu problema, ela pifou aqui né, deve ter dado uma sobrecarga porque eu usei direto e deve ter queimado o fusível, mas eu não vou mexer nela Eu tô aqui num posto, é na Castelo Branco, postinho da hora, não sei se o áudio aqui vai ficar muito bom, falar mais de perto aqui E aí o que aconteceu né, eu tava voltando da Romeiros lá né, a Paulão, o Landrinho, mais uma galera, deu a moral, voltei e eu ia ficar num camping né, mas daí cara, aquele negócio né, camping você vai ficar, enfim né Não sabia direito o endereço, sem planejamento, coloquei no GPS, aconteceu? Ah mano, o Garmin Miro aqui deu ruim né, e aí fui parar lá, lá no meio de uma quebrada cara, saí rapidão, voltei pra BR e tô aqui né, bem faceirinho voltando pra casa Vamos ver, parei aqui, ele tem um tal de frango assado ali no canto ali, da hora o posto aqui Aí consegui uma tomadinha aqui, consegui uma tomadinha aqui, tô dando uma carga no celular, já avisei os amigos, já avisei a minha esposa, mãe, pai né E os equipamentinhos de camping vão ficar pra próxima, não vai dar, trouxe tá uma cadeira aqui cara, trouxe eles pra dar uma volta, dar uma passeadinha Aí se outro dia a gente vai estrear esses equipamentos aí Mas no resto, Landona veio que veio, beleza, guerreira, bem no pau aí, ontem, sexta-feira eu vim moendo com ela E foi sucesso, peguei uma nuvem de inseto, não sei se a câmera vai captar aqui ó, uma nuvem de inseto ó O negócio colou pra todo lado aqui ó, na moto, pegou pra todo lado aqui Mas enfim, tranquilão aí, esperar carregar o celular, daí comprei ali uma coquinha, tá ali uma coquinha né Esperar carregar o celular Vou dar uma descansadinha aqui na bunda, esperar o celular carregar, tomar minha coca, já enchi o tanque Vou voltar no hotelzinho que eu já fiquei, no hotel 41 ali, que é caminho pra 116 E enfim, foi massa pra caramba cara, hoje, sabadão, foi um dia muito legal E aí o campo deu ruim né, infelizmente o campo não deu certo, vamos fazer outro dia E vou voltar, eu tô perto aqui, acho que é mais ou menos, o GPS me deu 80km Troquei uma ideia com o pessoal do posto aqui, tá perto E vou seguir pela Castelo Branco lá, e vou descansar por lá, deixa eu ver que horas são aqui Agora são 18h45 aqui no nosso super, nosso super, é, termômetro e relógio O cérebro já tá meio travando aí Então é isso, eu vou seguir pra lá, daqui a pouco nós estamos na tela e eu mostro pra vocês como é que foi a chegada Valeu! Hoje nós estamos que nem o, que nem o Matias Sartieri lá do, hoje do viajante Tomando uma coquinha gelada, esperando o celular aqui, achar uma tomada, show de bola Celularzinho carregando, Wanderzona tá aí ó, bichona véia Pensa na moto guerreira, se fosse um cara de 115kg Cadeira, barraca, tem até um saco de dormir aqui, tá fazendo 30 graus Vamos ver a temperatura aqui ó, ver se eu tô mentindo Não, 24 graus agora, aqui, mas tava 30 e pouco de dia E o Marcão trouxe um, um saco de dormir menos 5 né, porque faz muito frio aqui nessa região E é isso aí, pata tortinha a câmera Então é isso aí, estamos aqui tomando super Coca-Cola, né Carregando celular, tomadinha né, tô que nem o Matheus, procurando uma Coca e uma tomada pra carregar Já que ficamos sem a tomadinha 12V Mas da hora, postinho da hora aqui Daqui a pouco eu vou lá no Frangassado lá, ó o Frangassado lá Daqui a pouco eu vou lá Vou lá usar o banheiro deles E vou tocar ali, sentindo o BI-116 Mas foi, foi da hora, Romeiros recomendo aí pra quem quiser ir pra Romeiros Vale muita pena cara, porra, lugarzinho da hora, estradinha bacana Pena que o Tietê é meio, meio sujo lá Senão seria um lugar, seria um lugar fantástico pra poder fazer uns rolês Beleza? Mas, vamos seguir aí, daqui a pouco se falamos Valeu! Tchau 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 Tchau